Uma outra lição que eu aprendi, você pode aprender. Meu filho Douglas era criança, quando eu prometi que o levaria no shopping da cidade, porém, me envolvi com as demandas do dia e não o levei. Ao chegar em casa, tarde, prometi que levaria ele no shopping no outro dia. Foi quando ele colocou a mãozinha assim, na cintura e disse Pai, se o Senhor não cumprir com a sua palavra, nunca mais eu acredito na sua palavra. Sabe gente, isso me fez refletir, isso me corrigiu para sempre. Quando você promete, você cumpra. Cuidado. Todo marido que promete e não cumpra, cai no descrédito. Toda mulher que promete e não cumpre, cai no descrédito. Graça e paz, minha filha, graça e paz, meu filho querido, graça e paz, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Bom, eu tenho mais de 38 anos de casado e muitas pessoas me perguntam Josué, qual é o segredo para construir um projeto de vida conjugal que seja a prova do tempo e das adversidades? Josué, qual é o segredo para eu construir um projeto de vida que realmente vale a pena viver? Então hoje, tá? Eu vou dar para você algumas lições que serviram para minha vida, ok? Ó, 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 4 a seguir. Só para descontrair, deixa eu contar para você uma história engraçada. Havia um marido que vivia dizendo para a esposa, você é linda, mas é burra, você é linda, mas é muito burra. Um dia ela acordou inspirada e ela disse assim para ele, querido, agora eu entendi. Sabe por que Deus me fez linda e burra? Deus me fez linda para você me escolher e me fez burra para eu escolher você. Tá tudo certo. Que coisa feia, não é verdade, gente? Bom, deixa eu dar para vocês algumas lições que podem ajudar muito na relação de casal e de família. Eu coloquei essas lições nas minhas redes sociais. Olha só, primeira lição. Eu vou pedir que o Ailton coloque essas lições na tela aí para vocês irem acompanhando. Pai, mãe, desenhe o futuro profético dos seus filhos com palavras que abençoam. A Letícia, o Douglas, o Pedro, eles cresceram repetindo comigo. Eu nasci para vencer, eu nasci para dar certo, eu nasci para louvor e glória do nome do Senhor, eu nasci para ser uma bênção. E eu frequentemente dizia para eles, vocês nasceram para vencer. Assim, eu fui desenhando o futuro profético dos nossos filhos. Mais uma lição. Minha chatice diminuiu quando eu decidi ser um facilitador. A vida é curta para ser o chato da família. Sempre que eu estou ministrando para os casais, eu faço uma pergunta. Quantos de vocês se acham chatos? Quantos de vocês se acham chatos? Muitos levantam as mãos. Aí eu faço uma outra pergunta. A sua chatice te ajuda em quê? A sua chatice te ajuda em quê? Como a gente poderia definir uma pessoa chata? Uma mala, sem alça, com a rodinha estragada. Quem quer? Preste atenção. Se o casamento é uma viagem, é insuportável viajar com uma pessoa chata. E eu confesso que eu era muito chato. Eu era chato no restaurante, eu era chato na loja, eu era chato no hotel, eu era chato no trânsito, eu era muito chato. Até que um dia o Espírito Santo começou a falar muito comigo a respeito disso. Muito comigo a respeito disso. Eu tinha um mau humor, eu era ranzinza, eu era meio que perfeccionista, eu era chato. Até que um dia o Espírito Santo deixou claro para mim uma mensagem. Josué, se você carrega o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, logo você carrega o céu. E quem carrega o céu não deixa as marcas do inferno por onde passa. Qual é a impressão que você está deixando? No trânsito? Qual é a impressão? No restaurante? Qual é a impressão que você está deixando? No hotel? Qual é a impressão? Você está deixando um rastro de luz ou de trevas? Você está deixando um rastro de bênção ou de maldição? Você está deixando um testemunho do evangelho ou você está escandalizando o evangelho com a sua atitude e com o seu comportamento? Quem carrega o céu não deixa as marcas do inferno por onde passa. Então, quando é que eu deixei de ser chato? Quando eu decidi. Decisão decide o nosso destino. Quando eu decidi ser um facilitador. Quando eu decidi ser um facilitador. Sabe como eu vivo hoje? Se eu posso facilitar no trânsito, eu não complico. Se eu posso facilitar no restaurante, eu não complico. Se eu posso facilitar no hotel, eu não complico. Se eu posso facilitar na minha casa, eu não complico. E aí fica tudo mais leve, fica tudo mais interessante. Seja uma facilitadora. Seja um facilitador. Uma outra lição que eu aprendi, você pode aprender. Meu filho Douglas era criança. Quando eu prometi que o levaria no shopping da cidade. Porém, me envolvi com as demandas do dia e não o levei. Ao chegar em casa, tarde, prometi que levaria ele no shopping no outro dia. Foi quando ele colocou a mãozinha assim, na cintura. E disse, pai, se o senhor não cumprir com a sua palavra, nunca mais eu acredito na sua palavra. Sabe gente, isso me fez refletir. Isso me corrigiu para sempre. Quando você promete, você cumpra. Cuidado. Todo marido que promete e não cumpra, cai no descrédito. Toda mulher que promete e não cumpre, cai no descrédito. Todo pai que promete e não cumpre, cai no descrédito. Isso faz mais de 26, 27 anos. Isso ficou dentro de mim, pai, se o senhor não cumprir com a sua promessa, nunca mais eu acredito na sua palavra. A partir daquele dia, toda vez que eu vou prometer alguma coisa para minha esposa, para os meus filhos, para os meus netos. Eu pondero, eu avalio, eu calculo para não errar como eu errei com o meu filho. Uma outra lição. Um dia, minha filha Letícia deixou um bilhete na mesa do meu escritório com uma frase. Pai, você é a minha inspiração. Te amo. Pai, não seja apenas respeitado. Seja admirado por seus filhos. Pai, não seja apenas respeitado. Seja admirado por seus filhos. Eu sempre trabalhei no processo de educação dos meus filhos com esta consciência. Eu não quero ser apenas respeitado. Eu quero ser admirado pelos meus filhos. Os teus filhos admiram você. Os teus filhos já disseram isso. Pai, você é a minha inspiração. Pense nisso. Uma outra lição que fez toda a diferença na minha vida. Quando meu pai morreu, ele não deixou uma fortuna para os filhos desfrutarem. Porém, ele deixou aquilo que não tem preço e não pode ser enterrado. Ele deixou o seu caráter íntegro como modelo a ser seguido. Pai, não basta deixar uma herança. É preciso deixar um legado. O que é uma herança? É aquilo que você deixa para os filhos. Fazenda, gados, carro, casa, terreno, dinheiro, dólar. Herança é o que você deixa para os filhos. Legado é o que você deixa nos filhos. Os filhos podem até perder a herança. Mas é impossível perder o legado. Meu pai não deixou herança. Mas ele deixou um legado maravilhoso. Que lição. Uma outra lição agora tem a ver com a mulher, tem a ver com o homem, o casal. Minha esposa não sai do quarto do hotel para tomar café sem dar uma arrumadinha em tudo. Presta atenção. A minha esposa, quando viaja comigo, é muito interessante. Ela não sai do quarto para tomar café ou para almoçar sem dar assim uma arrumada em tudo. Ela não é chata. É que organização é um dos seus principais valores. Respeite os valores do seu cônjuge. Ah, se todos os casais compreendessem isso. Por exemplo, o meu valor, que eu levo muito a sério, um dos meus valores é a pontualidade. Eu não suporto gente que anda atrasado, vive atrasado, paga atrasado. Pontualidade é um dos meus valores. Forte, certo? Então, eu não sou chato. É um valor. Respeita o meu valor. Minha esposa organiza as coisas antes de sair do quarto do hotel. Respeite o valor dela. Inclusive, eu a ajudo a organizar para adiantar o processo. Mas eu não a chamo de chata. Para de chamar o seu cônjuge de chato. E respeite o valor. Qual é o valor do seu cônjuge? Excelência? Organização? Pontualidade? Integridade? Família? Amizade? Respeite o valor do seu cônjuge. Uma outra lição. Um dia meus filhos, quando eram pequenos, foram me dar um susto no meu escritório. E me pegaram ajoelhado e orando com o rosto banhado de lágrimas. Que imagem ficou na mente deles? Pai? Pai, gere memórias positivas no coração dos seus filhos. Pai, gere memórias positivas no coração dos seus filhos. Um dia eu estava aqui em casa, deitado na varanda, deitado na rede, descansando com a minha esposa na rede, ali abraçadinho. De repente, quando eu olho assim, quando eu olho assim, eu vejo os meus filhos olhando para nós como que tirando uma fotografia mental. Seus filhos já viram vocês pedindo perdão e se perdoando? Seus filhos já viram vocês abraçadinhos assistindo o filme na sala da casa? Seus filhos já viram vocês orando juntos, lendo a Bíblia? Que tipo de memória vocês estão gerando no coração dos filhos? Um dia uma esposa falou para um dos nossos conselheiros. O meu marido, em uma discussão, quando estávamos à mesa, ele perdeu no argumento, então ele se levantou e ele me pegou pelos cabelos. Na hora da refeição. Me pegou pelos cabelos e me arrastou pela casa, na frente dos meus filhos chorando. Que tipo de memória nós estamos gerando nos nossos filhos? Que tipo de memória nós estamos gerando no coração dos nossos filhos? Que tipo de memória nós estamos gerando no coração dos nossos filhos? Pense nisso. Reflita sobre isso. Pondere sobre isso. Antes de continuar com outras lições aqui tão importantes, Eu quero muito que você se inscreva no meu canal. Não leva muito tempo e você não tem noção do quanto você me ajuda a levar esta palavra para mais gente. Ó, quando o canal é de entretenimento, o canal cresce muito rápido. Quando o canal é educativo como o nosso, de espiritualidade, conselhos para casal e para família, é mais devagar. Mas você pode me ajudar a crescer nesse sentido. Então, não leva mais do que 10 segundos, 15 segundos. Clica aqui no botão, se torne um inscrito. Ah, pastor, mas eu quero ser um membro para receber conteúdos exclusivos. Aqui embaixo tem também, seja membro. Mas se torne um inscrito do meu canal. E quando você se inscrever, clica também no sininho. Ative o sino, ative o sino, ative o sino para você receber sempre os conteúdos que eu coloco aqui, novos. Ok? Mas vamos continuar. Todos os dias quando eu chego em casa para almoçar, eu digo à minha esposa, Bom dia, meu grande amor. O que você diz para o seu cônjuge ao chegar em casa? Você beija, abraça, diz bom dia, meu grande amor. Você pergunta como foi o dia dela. Você pergunta como foi o dia dele. Você pergunta como alguém que sabia o que ele iria fazer, o que ela iria fazer. Gente, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. E quando o casal já não faz mais isto, é um dos sinais de que o casamento não vai bem. Quando eu trato bem a família da minha esposa, estou dizendo a ela, te amo. Aqui é uma outra lição, que faz toda a diferença na vida de qualquer casal. Quando eu trato bem a família da minha esposa, estou dizendo a ela, te amo. Amar é valorizar aqueles que são importantes para a pessoa amada. Outra lição, para as esposas agora. Um dos hobbies da minha esposa é cozinhar. Por incrível que pareça, a minha esposa gosta de cozinhar. Cozinhar para ela é uma diversão, entendeu? É um prazer. Cozinhar para ela é muito bom. Eu acho que ela entendeu o que muitas mulheres não entenderam ainda. Que o coração do homem se alcança via estômago. Que o coração do homem se alcança via estômago. Você se preocupa em ser criativa na cozinha, atendendo o seu marido da melhor maneira possível. Ah, eu vou repetir. O coração do homem também se alcança via estômago. Uma outra lição aqui, para as esposas. Preste atenção. E também para os maridos. Minha esposa ficou tão envolvida com as visitas, que esqueceu de comprar um presente para me dar. A noite, quando entreguei o meu presente para ela, eu disse, meu grande amor, você tem muito crédito acumulado o ano inteiro, não se preocupe. Aí, a gente tem que aprender uma lição. Valorize o que acontece o ano inteiro no seu casamento e não aquilo que não acontece no dia dos namorados, por exemplo. Preste atenção. A minha esposa não comprou um presente para mim. Não escreveu um cartão para mim. Não lembrou de fazer isso, porque ela estava tão envolvida com as visitas que eu mesmo trouxe em casa no dia do jogo do Brasil. Agora, eu comprei para ela um presente. Eu escrevi para ela um cartão. E eu entreguei. Só que eu compreendi e disse para ela, não se preocupe. Você tem muito crédito. Você me tratou como seu namorado janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, valorize o que acontece o ano inteiro e não apenas aquilo que não aconteceu em um dia no seu relacionamento. Que lição? Quem ama, compreende, respeita, é paciente. Bom, a outra lição que eu quero compartilhar com você aqui. Algumas vezes, minha esposa me pediu para orar por ela ou por alguém que ela viu que precisava. Escute aqui, maridão. Se a tua esposa nunca pediu para você orar por ela ou por alguém, é porque ela não te enxerga como o líder espiritual, o sacerdote da casa. Pense nisso. Toda família precisa ter um homem que assume o papel de sacerdote. Isso pode mudar. Isso deve mudar. Isso precisa mudar. Isso tem que mudar. Presta atenção. Eu quero fechar, porque eu vou continuar em um outro momento falando sobre essas lições que faz toda a diferença na minha vida e a minha esposa. Eu e a minha esposa não temos o hábito de interpretar e ficar imaginando coisas. Mas, casais inteligentes, perguntam e não interpretam. Aqui está o problema de muitos conflitos. Aqui está o problema de muito desentendimento. Aqui está o problema. Muitos casais, em vez de perguntar, ficam interpretando e imaginando. E, na maioria das vezes, erram na sua interpretação. Outro dia eu falei para alguém. Por que você não me perguntou? Você teria economizado uma semana perdendo sono. Você teria dormido bem uma semana. Por que você não me perguntou? Você ficou sem dormir direito uma semana imaginando coisa, imaginando coisa. A partir do momento em que você me perguntou, eu mostrei para você que não tinha nada a ver com tudo aquilo que você ficou imaginando e pensando. Não interprete. Pergunte. Eu espero que estas lições sirvam para você ponderar, refletir e melhorar. Agora, você está compartilhando estas lições com o seu marido, com a sua esposa. Você está compartilhando estas lições com a sua igreja? O que você tem aprendido? Ó, escreve aqui para mim pelo menos uma lição que você aprendeu já nesta série. Escreve aqui. Pelo menos uma lição que você aprendeu e colocou em prática. Coloca aqui um testemunho. Eu quero ler esse testemunho. Coloca aqui um testemunho. O pastor Josué, aquela administração, mudou minha forma de pensar. Eu corrigi o meu comportamento. Escreve um testemunho aqui. Coloca o seu pedido de oração aqui. Ok? É muito importante. E antes de orar, eu quero muito que você venha participar ou do SOS Casamento ou do Celebrando o Casamento. Você precisa fazer manutenção do seu casamento. Se inscreva para o próximo. Ok? Nós vamos orar agora. Eu creio no poder da oração da fé. Vamos orar? Pai querido e eterno. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Senhor, que estas lições, que estes conselhos sejam colocados em prática na vida de cada casal. E que cada um experimente e viva o melhor, Pai. Experimente e viva o melhor que o Senhor tem para a vida de cada um. Eu quero abençoar o homem, a mulher, o casal e a família. E abençoar a todos que colocaram aqui um pedido de oração. Aonde houver necessidade de cura, cura, libertação, liberta. Pai, resgata, restaura. Faz algo diferente, novo e extraordinário. Eu abençoo cada casal com toda sorte de bênção hoje e sempre. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Repete comigo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Deus não perca por nada a nossa reflexão de amanhã. Deus te abençoe.